O Ricardo está a considerar comprar um certo carro elétrico. Ele encontrou este gráfico que descreve a autonomia do carro dada em quilómetros em função do tempo de carregamento. Então, temos aqui este gráfico, tem por um lado o tempo de carregamento, por outro lado a autonomia correspondente. E diz aqui, preenche os valores em falta na tabela abaixo. Temos aqui uma tabela para preencher. E depois diz, escreve uma equação que o Ricardo possa usar para calcular quanto tempo de carregamento precisa para ter uma determinada autonomia em quilómetros. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Vejam se conseguem preencher esta tabela e dar resposta aqui a esta questão. Então, reparem, nós temos aqui três pontos aqui neste gráfico. Então, temos, por exemplo, aqui este ponto. Este ponto representa o quê? Este ponto diz que, se nós carregarmos o carro durante 15 minutos, vamos ter 180 quilómetros de autonomia. Então, a 15 minutos corresponde uma autonomia de 180 quilómetros. Então, vamos colocar aqui 180. Depois, reparem, temos aqui um segundo ponto. Este segundo ponto diz-nos que, se nós carregarmos durante 30 minutos, vamos ter 360 quilómetros de autonomia. 360 quilómetros. Se carregarmos durante 45 minutos, vamos ter uma autonomia de 540 quilómetros. 540 quilómetros. Mas depois temos aqui um problema. Quanto é que vamos ter de autonomia se carregarmos durante 10 minutos? Ou se carregarmos durante 1 minuto? É que aqui não temos pontos para estes valores do tempo. Mas não faz mal. É que estes pontos aqui, aparentemente, estão numa reta. Numa reta que passa aqui pela origem. Estas duas grandezas são diretamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, nós, para passarmos de 15 para 180, multiplicamos por uma certa constante, que deve ser exatamente a mesma constante, que temos de multiplicar 30 para passar para 360, e que temos de multiplicar 45 para passar para 540. Bom, e nós podemos ver que, se multiplicarmos, deixem cá ver, 15 por 12, sim, 15. Se multiplicarmos por 12, vai dar 180. E se multiplicarmos 30 por 12, também vai dar 360. Se multiplicarmos 45 por 12, também vai dar 540. Então, isto quer dizer o quê? Que temos de multiplicar 10 por 12 para obter a autonomia que ficamos se deixarmos o carro carregar durante 10 minutos. Ou seja, vamos ter uma autonomia de 120 km. E se deixarmos carregar só um minuto, vamos ter uma autonomia de 12 km. E já temos esta tabela preenchida. Vamos agora aqui à questão número 2. Escreve uma equação que o Ricardo possa usar para calcular quanto tempo de carregamento t precisa para ter uma determinada autonomia em quilómetros. Ora, nós sabemos que a autonomia K, aliás, foi dada aqui por esta tabela, a autonomia é sempre 12 vezes o tempo em minutos de carregamento. Então, isto vai ser igual a 12 vezes o tempo em minutos. E já temos aqui uma equação que relaciona a autonomia com o tempo. Mas eles pedem-nos outra coisa ligeiramente diferente. Eles pedem uma equação que o Ricardo possa usar diretamente para obter o tempo de carregamento em função do número de quilómetros. Então, o que é que nós temos de fazer? Temos de resolver esta equação aqui em ordem ao tempo. E para fazer isso, nós podemos dividir ambos os lados por 12. Então, ficamos com T. Ao dividir este lado por 12, ficamos com K sobre 12. E ao dividir esta parte por 12, ficamos com T. Só o T, porque o 12 vai cortar com o 12. Então, ficamos só com o T, que vamos escrever aqui deste lado, do lado esquerdo. Então, ficamos com T igual a K sobre 12. E esta é a equação que ele pode usar. Reparem, ele escolhe uma certa autonomia e ao colocar aqui esta autonomia, esta fórmula vai-lhe dar o tempo. O tempo de carregamento que ele precisa para ter esta autonomia. Bom, isto supondo que a bateria é infinita e que ele pode escolher a autonomia que ele quiser. O que, na realidade, não é bem assim. De qualquer forma, para resolver aqui um problema prático, ele tem esta fórmula que lhe dá o tempo de carregamento em função da autonomia que ele pretende. Espero que tenham gostado deste exemplo.